O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. O recadastramento iniciou quando, terminou e quando e qual foi os resultados desse, para depois nós entrarmos aí já nesta fase que nós nos encontramos. A questão do recadastramento biométrico aqui em TAPES, ele iniciou obrigatoriamente, iniciou em 6 de março de 2017 e encerrou-se em 12 de novembro de 2017. Dos 13.600 eleitores, compareceram ao quartório para fazer o recadastramento, deixa eu ver a minha planilha, 8.431, ou seja, 63,78% dos eleitores de TAPES compareceram ao quartório para fazer o recadastramento. Os outros 5.003 eleitores que não vieram tiveram o título cancelado, como nós anunciamos no processo todo, vocês anunciaram, os outros meios de comunicação aqui do município também trabalharam nesse sentido. Desses 5.000 eleitores, nós já tivemos o comparecimento de 1.126 eleitores, desses 5.000 cancelados, tivemos o comparecimento de 1.126 eleitores que vieram regularizar. Porque o pessoal chegou aqui, ah, eu vim aqui fazer o recadastramento. Na realidade, o recadastramento encerrou. Então, o que o pessoal vem fazer agora é a sua regularização, porque o seu título está cancelado, eles têm que regularizar essa situação deles, tá? E porque, eles falam, ah, mas é recadastramento biométrico. Não, não é recadastramento, é cadastro biométrico. Desde 2015 a comarca já está fazendo o cadastro biométrico. Primeiramente teve a obrigatoriedade de Serro Grande, depois Sentinela e agora foi a vez de TAPES. E como faz para poder vir fazer o cadastramento? A regularização... Regularização do seu cadastro eleitoral. Vou falar o termo... Vamos falar o termo correto para não criar confusão. Então, para regularizar esses 3.877 eleitores, para poderem ficarem aptos a votar este ano, eles têm que nos procurar de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Não fecha ao meio-dia o cartório, portando comprovante de endereço, identidade, CPF e o título, se tiver. Ou seja, os documentos são obrigatórios, o mesmo lá atrás, porque não muda o processo. É importante dizer que o comprovante de residência tem que, preferencialmente, tem que estar no nome do titular. Não estando, eu peço que antes de vir, nos ligue. Pode ligar, cobrar, a gente atende, não tem problema nenhum. No 367-212-56, 367-212-56, pode ligar, cobrar, nesse horário das 10 da 5 da tarde, que nós vamos orientar situações daquelas que fogem ao normal. Ou seja, o comprovante de residência não está no meu nome. Está no nome do pai ou da mãe. Exato, aí nós vamos orientar corretamente o que tem que fazer.